Bom gente, vou mostrar aqui o suporte que foi feito para a câmera ser presa no capacete da moto Ele é feito de um cotovelo em 3 quartos, tamanho 3 quartos Foi usado parafuso do medida 3 quartos, não desculpa, 1 quarto, é o que encaixa padrão embaixo dessas filmadoras Aqui dentro foi preso com durepox uma porca No capacete foi feito um furinho por dentro que passa um parafuso Não é muito certo furar o capacete, mas é um capacete vagabundo que eu tenho aqui em casa, então vai servir Catei com a lixa e fiz um corte para poder ficar... para que a câmera ficasse reta, né? Se não, se eu colocasse ele reto, a câmera ia ficar meio torta assim, né? Com esse corte aqui, ó Com esse corte ele fica certinho, a câmera fica reta Bom, é isso Aqui são duas borrachinhas para não machucar a câmera na hora que apertar embaixo Aqui, beleza Aqui, ó Uma porquinha aqui embaixo para dar altura, para fazer muito grande, né? Senão teria que colocar muita borracha Com o computadorzinho Cervezinha No carrinho de cena Mostrador do contagiário que eu tenho que trocar com o meu tal, uma porcaria Bom, acho que é isso Depois eu faço... hoje eu vou dar um pulo na casa da minha avó E vou testar a câmera e coloco um tópico lá no fórum O pessoal dá uma olhada, né? Quem queira fazer um igual, para filmar, tá? Fica à vontade aí Qualquer dúvida, só perguntar Valeu!